O mundo virtual dominou a maioria das pessoas. O acesso à internet é que às vezes pode ser limitado. Nem todo mundo consegue pagar um plano de acesso ao mundo virtual. Por isso, a Prefeitura Estresina, através da Prodater, está desenvolvendo um projeto que pretende dar acesso livre ao mundo virtual nas praças da cidade. O plano é desenvolver um lugar próprio para o acesso à rede com placas informativas, cadeiras e mesas com fonte de energia elétrica. Nós sabemos que as praças hoje, infelizmente, na sua grande maioria, estão servindo para usuários de droga. E você fazendo um projeto como esse, colocando Wi-Fi, sendo uma praça do conhecimento que tenha outras informações, esse próprio pessoal vai saindo. Não vai se sentir bem nas praças. Então nós vamos voltar a ter as praças novamente. A maioria das pessoas aprovou a ideia. Fica mais fácil, mais prático de a gente usar a internet na praça. O projeto, já desenvolvido para a Praça do Mocambinho, foi entregue ao Prefeito de Teresina para avaliação da viabilidade. Além disso, a intenção é alcançar 14 praças públicas na cidade. Começando pela do Mocambinho, cujo projeto a doutora Kaki já nos entregou, já entregamos ao prefeito e até o final dessa semana nós teremos uma posição dele. Se está ok a praça, se acrescenta algo, se modifica algo. Na hora que tivermos esse projeto, nós vamos apenas encaminhar para as SDUs, a fins, dependendo da região, para ser orçado e aí sim iniciar. A questão do Wi-Fi, com uma semana a gente coloca, isso não é o problema. O algo mais é esse que nós estamos nos reunindo ainda e discutindo. Vamos dizer, Sebrae, a Sendu, que temos através dos projetos, e a Semestre, que é a Secretaria de Economia Solidária, através do Dr. Olavo. Para a gente definir o que seria e como seria essa praça do conhecimento. Não é só Wi-Fi, é você levar informação, é você levar alguma coisa a mais para que as pessoas possam. Um exemplo, a praça do Mocambinho tem um prédio, pode ser feita uma biblioteca virtual.